Eu sou o Sr. Primeiro-Ministro, que eu sou o assunto primeiro, mas a ligação é que eu tenho trabalhador, eu tenho candidatura, trabalhador de Timor-Uansir, que eu tenho serviço em Austrália e na Coreia. Segundo, ligação é o serviço, mas durante a sua própria empreenda. Terceiro, eu sou o centro excelente, mas durante a minha preparação, eu sou o CNB, e eu tenho que apresentar o seu silêncio. Nós estamos no assunto do serviço, mas a ligação é o serviço, e eu tenho que apresentar o seu silêncio.